Oh Pai Contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção Oh Pai, contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção A Ti darei o meu louvor Ministrarei a Ti, Senhor Eu sinto em mim O Teu cheiquenar Me prostrarei Pra Te adorar Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor Ó Pai, contemplo Tua glória E Te adoro na beleza da Tua Santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção Ó Pai, contemplo a Tua glória E Te adoro na beleza da Tua Santidade Tu me deste um novo cântico Tu me deste o Teu perdão Derramaste sobre minha vida Uma nova unção A Ti darei o meu louvor Ministrarei a Ti, Senhor Eu sinto em mim Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor 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 Amor Santo o Senhor Obrigado.